A jornada emocional é assim, quais são as ansiedades, como é que a pessoa está, como é que está o estado emocional dela, como é que é normalmente o estado emocional de um cliente que vem à minha organização. A jornada emocional é talvez o arcabouço de informações de entrada mais importante para você depois desenhar a jornada de experiência. E se você assistiu o vídeo anterior meu sobre Persona, você viu que eu fiz um vídeo mais sério, porque eu estava preocupado com o conteúdo teórico, vamos dizer assim, o conteúdo mais aprofundado daquele vídeo. Mas quando a gente consegue sorrir, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil. E eu estou nesse momento usando um pouco desse recurso ao sorrir um pouco quando estou conversando com você, porque a jornada emocional vai exatamente tratar desse tipo de questão. A jornada emocional é assim, quais são as ansiedades, como é que a pessoa está, como é que está o estado emocional dela, como é que é normalmente o estado emocional de um cliente que vem à minha organização. para que a gente possa depois desenhar a experiência adequada a isso. Então, por exemplo, se um cliente vai no hospital, o estado emocional dele é de sofrimento, é um pouco de dor, porque ele está normalmente com a saúde debilitada. Se você vai participar de um concurso, você está com um nível de ansiedade, você está com um nível de intenção mais alto. Se você vai para um show, então você já está na diversão, você está em uma coisa mais descontraída. Se você vai para um jogo de futebol, você está mais descontraído ainda. Então, por que a gente, quando está em um estádio de futebol, chama tanto palavrão? Às vezes a gente fala coisas que normalmente a gente não fala, porque o clima permite aquilo e as pessoas falam, então você solta o seu também. Então, o que é a jornada emocional? Uma vez que você desenhou a jornada do cliente e você identificou os diversos passos e momentos em que o cliente vai percorrer ao usar o serviço da sua empresa, você vai identificando, a gente usa normalmente uma escala de menos 2 até mais 2, em função de alguns atributos, para desenhar qual é o nível de tensão, de ansiedade, sensibilidade e expectativa em relação a cada uma das etapas do serviço que você está vivenciando. Então, essencialmente, jornada emocional é isso. E quando é que você usa? De novo, você pode usar para um serviço que já existe, inclusive você pode fazer a jornada emocional considerando os níveis de satisfação e insatisfação que o cliente tem com aquele serviço. Você pode usar a jornada emocional para um serviço que você está desenvolvendo numa fase de projeto e aí você vai me perguntar, mas como é que eu vou identificar o que a pessoa tem? Olha, existem pesquisas. Você usa normalmente o design de serviço, ele utiliza as pessoas que trabalham no serviço, utiliza a equipe de marketing, utiliza o pessoal comercial, utiliza profissionais de gestão de pessoas, utiliza psicólogo, utiliza pessoal da qualidade, de maneira que cada um possa dar uma contribuição, sociólogo também, se tiver disponível, e aí identificar exatamente quais são aqueles grupos de expectativas que as pessoas têm e que o nosso serviço vai, deverá atender. Essencialmente, isso é a jornada emocional. Então você pode usar para avaliar um serviço que existe, para desenhar um serviço novo, para fazer uma revisão geral de um serviço que você já tenha. Você pode usar a jornada emocional para elaborar um formulário que você queira fazer de avaliação de experiência do cliente também.